Todos uniformizados com esta camiseta demonstraram apoio à manifestação realizada em todo o país. Profissionais e entidades ligadas à área de análises clínicas se reuniram em Brasília em favor da atualização da tabela de exames pagos pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com os manifestantes, os valores não são reajustados a 19 anos. Como exemplo da defasagem, eles citam os exames de glicose de R$ 1,85. A defasagem de aumento seria em torno de mil por cento. Se você pegar um valor de uma glicemia de R$ 1,85, mais mil por cento, ela vai valer R$ 18,50, que é o preço praticamente de uma glicemia hoje. Quer dizer, esse valor é o preço de uma bala, de R$ 1,85, de um sorvete. É realmente irrisório a responsabilidade que você tem em fazer um exame com qualidade. A revisão da tabela SUS para procedimentos de análises clínicas é considerada pelo setor uma necessidade urgente. Para os profissionais de saúde, os preços praticados são incompatíveis com a qualidade da assistência merecida pelo cidadão usuário. É interessante que as autoridades saibam disso, a própria população em si, que não sabe que o preço que nós recebemos é um preço tão irrisório assim, e que hoje a qualidade do exame custa muito caro. Hoje, para se fazer um exame de boa qualidade, a própria Anvisa exige uma documentação muito grande, treinamento de pessoal, os kits tão caros, os equipamentos, então, nesse falo. Então, tudo isso gera um montante muito grande de gastos para os laboratórios e de diagnóstico de margem também. Bem, percebemos que com essas manifestações de rua que aconteceram no Brasil, começaram a ganhar alguns requisitos aí na base da força da manifestação, impedindo as ruas de se movimentarem. Então, eu acho que nada mais justo que agora a área de saúde começar a bater pesado em cima disso, porque temos que ter uma solução nessa situação. Eu acho que tem que aumentar esses preços, porque o exame de um paciente SUS, no fim, ele torna-se urgente também e com qualidade. Você tem que fazer a qualidade desse exame, ele tem que ser idêntico de um exame particular, ou de um exame de um convênio maior. Então, o SUS também, todos os pacientes têm o mesmo direito. A proposta dos profissionais era envolver todas as instâncias pela revisão dos valores pagos aos laboratórios. A expectativa dos manifestantes visa garantir a sustentabilidade econômica financeira e a qualidade dos serviços essenciais aos usuários do SUS. Por que tantas santas casas estão fechando? Isso aí já é fruto desse preço de SUS, que 70% desses pacientes que internam nesses hospitais é SUS, e o hospital não aguenta pelo gasto exagerado que tem com funcionários e os médicos em si. Então, o setor de diagnóstico não é diferente, ele está sofrendo da mesma maneira. E é bom falar que, na verdade, as prefeituras não têm tanta culpa nessa história, porque é um preço que vem do governo federal, isso há 20 anos. E esse preço realmente não supra as necessidades de um serviço de boa qualidade.